Música Tak lidi, teda vím od dalšího dílu na hru Zákoní až 3 divoký ho. Jdeme teda plnit ten úhl, laská vás pro přítele a našel jsem to teda na nějaký ty brzný stopy od nějakýho vozu. No tak půjdeme po těch stopách teda a uvidíme kde ten buš sakra zajel a víme že jel. Vypadá to, že tady skončil. Vypadá to, když se vymlátil nějakých těch pár topivců. Co tam ještě byly a hodil jsem si vylepšenou vlaštovku, jak tady můžete vidět. A jo, myslím, že to je docela dobrý, vylepšená vlaštovka, takže jo, hodil jsem si ji tam. A na to vydrží teda deal nebo... Tak, co to tam je, asi další nějaký ten divoký pes, ale tak co. Hmm, jak je tohle mraléko? Tohle může být dost daleko, podíváme se. No, tak to je dost daleko. Tak to abysme si zavolali, klepnu, kde si? Tady je, dobrý. Výborně klepnu, ano, výborně. Mhm, jasný. Tak, jedem. Eee... No, vydá, nějaký otazníček tam máme, no, tak to všichni skoníme. Že z mou to nějakýho toho otazníku, co to to je? Kibulové? A... To je to sakra. Potrava, jo. To je to naším drabopavouci, jako mnoho toho. Hele, ale vlastně... Moc vám neradíme tu strát běralka dneska. Dneska, jako, už má důležitý klopišku, a... Jo, tak... Jo, vypadá to, že vyjdou tady člen, tak kolika teď tohle je vodováteň. Tak, prohledáme, aha, slabší nějaký mutagen, obdraji. Aha... To se nám hodí. Jo, slabší mutagen. Tak potom můžeme podívat na ty mutageny, slabší modrý mutagen, takže bysme mohli něco vytvořit, no jasný. Aha, jo, jo. Tak ještě nějaký tady je. Co? No tak... To byl zbudeč takšího hříšek, ale... Já nevím, že to zvládnem. Tak rášně jsem bojoval, jak jsem byl úplně na jistým levelu, a dalo mi to hodně zabrat. Jo, byla to trochu práce s ním, no. Tak, co to teda ukrýváte, aha. Aha, aha. Na kres, kiris, aha. Stránka podvar v přelodu, meč. Česivo, já. Tak, asi jsme to všichni vybrali. A... Můžeme se teda... Do toho nějak pustit, no. Tak, kde je klepna, tady čeká na nás. Vymlátili jsme teda ty... Tak, já si myslím, že to jsou bulové, ale pak jsem zjistil, že to jsou nějací divní krabopavouci. Já nevím, jak se jmenovali. To jsem se nevšiml, že jsem se dostříkl se kráná jména nějakých si... ...monster netvorů. Tak, pojedeme hezky po tady té cestě. Jo, já nevím, že to je. Jo, tady to vypadá, že to je. Ehm... Jo. Tak. To ještě chtěl, jsem ještě něco chtěl. Myslím, že jedna. Tak, vypadneme, a tady je nějaká chaloupka, no tak to je tady v této chaloupce. Ehm... Dobrý, tak tady jsem za jí, tak tady to bude. Eu acho que eu tenho que ir por aqui, eu acho que é aqui, eu acho que é aqui, eu acho que é aqui. Então, vamos conversar com ela. Geralt, apenas quando eu comecei a te esquecer... Você tem essas substâncias que você queria? Esplendido. Eu posso finalmente começar a estudar a double arboreal racionamento. Mas, primeiro, eu... Você tem um mug de mulled wine? Você viu o que o agon estava carregando. Exquisita meats, expensive wines, xerracanian spices. Não há uma espécie de magia. Você quer me dizer o que você está aqui? Eu gostaria de mostrar você, mas você deve esperar um pouco. Colour-me intrigued. Fine, eu vou esperar. Então, shoo, outside. Vou slip into algo mais confortável. Later. Vamos não ficarmos com nós. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Você está bem patient, obrigada. Vamos embora. Seize como... O Homem Mini de novo. Vamos. Aqui você sabe quase. Não esquece. Isso não. Seize onde看emos você. Seize quando pegamos do Tudo da mão. A third mouse, o que aconteceu com ela? A spell tem a 66.67% chance de sucesso. Eu sempre use uma coisa mais que eu preciso, só em caso. Então, onde... Kira, posso explicar o que está acontecendo aqui? Você conhece a história sobre a cinderela? Sim, é uma história que é baseada em um pouco. A zoogal cropped em uma palha de pão e achou a princesa cinderela. Eu me lembro de um slipper, então... Eu pego você, não há outra palavra sobre zoogals. Agora, para voltar a história, eu gostaria de escaparar esses gástly esvampsos para uma noite. Eu não precisaria de uma parha de pão, eu vou castar as spells myself. Mas eu poderia usar a princesa charming. É só que acontece que você é a única candidata em todo o velho. Então, o que você diz para a montanha de pão 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 de pão? Isso é tão 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 que eu não acho que eu posso refuse. Antes de irmos, há mais uma coisa mais. Você tem que transformar a pão de 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 pão? Não é uma coisa mais glamoura. Não é uma coisa mais. Isso é apenas um alusão, não é um pouco. E, no dia, tudo vai voltar ao normal. ... ... ... ... ... ... ... Você não pode discutir e arruinar o ritmo. Bem, vamos lá. Jene está esperando. A última vez que você faz os ingredientes. Vamos! Você não quer ir ao testes? Não, ok. Ah, sim, você quer ir com o avião. Super! Então eu vou dar um bom avião. Tem que ir mais riquei do que o avião. Eu não quero ver com o avião. Então... Então, ótimo. Sim, sim Boa Cinderella, agora ocupo de fora do jogo Pagando! Pagando vai! Ternamente, tenta me projetar Terno! Segura! Ternamente! Quantonight! Minulou episódio com o ataque que a gente quebrou na coni Então, тем USO curto, isso foi muito fácil Não, não, não! Porquê não me incomoda? Não fará? Sacra! Ternamente, legal! Ternamente, nós cruzamos. Ah, não, não foi. I thought you were a better horseman For the record, I was riding a mouse For someone who usually trots around on a roach That shouldn't present a challenge Now do you see why I needed those substances? Beef and cinnamon and cloves Roasted capon with shallots It was worth the trouble Shall I pour the white or the... Dry red But let it breathe a little first Well, well, never took you for a wine, Connoisseur Think witches suck the marrow out of drowner bones And wash it down with puddle water? More or less Well, we've chatted long enough on empty stomachs Let's dig in Must have cost you a small fortune Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage You know, a dozen eggs here A cock or gander there Besides, my finances are about to improve How, if you don't mind my asking? I mean, you'd think the only work to be had in Velen would be in farming Very true So, I've two options I can either start cultivating turnips or... Leave But that's not what I wish to discuss Thank you once again, Geralt, for your help with the tower You were fabulous Not the first curse I've lifted But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the fort And the laboratory I sincerely hope you burnt everything The cages, the corpses, the papers Why are you even interested? Because I grasped the importance of the studies conducted there In the wrong hands, the findings could do immense harm I'm sorry Such a gloomy subject, approach I simply shouldn't have Not during our romantic dinner Romantic? Thought we came here as friends Friends? With benefits So? You know Hmm 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 You're a fairy tale? You're courts Really? Then close your eyes And count to ten One Two Three Four Alright, that's enough Alright, that's enough Kira, você quer jogar hide-and-seek? Por que não? Boa, você não tem que desfumelar com ferradoras. Sim, 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 sim. Co que você quer dizer? Se você quer dizer que você pode desfumelar aqui? E aí, vamos lá. Colou-me para dormir com esse pedaço. Significa que ela está com algo. Ah, Fiecaisla, a torre. E agora dám veste. Tady máš zbroj. Tady máš ty boty. Aha, kočičí kalhoty. Tohleto. Jak už říkám, na 20. Sakra, já jsem ju kupoval dvakrát, teď já nikdy nevím. A to je jedno, vím že jsem ju prostě koupil dvakrát. Proč je, proč na valkuž? Já nemáme její zbraň, jo? Aha. Takže to je 5 na 7, 6, 4 na 6. No, to je vlastně úplně stejný, no. Tak, co má tady ta lepší? Je 115, utočná síla. Ta 24, ale je lepší, výborně. Ah, a teď ještě meče. Hmm. Zabiják, jen to nechcu. Ne, počkejale. Kočičí ocelový meč. To si dáme tady. A tenhle. To si dáme tady. A jako, ale budu používat určitě i ten kočičí, ale. Teď. Teď to zatím kašlu. Protože mám tady tenhle a. No, vzájemu rozbaví poznání. Ponět se ke klubku. To by mohlo být dobrý, no. Tak posáváme ponět se ke klubku. Jenom, není to někde blízko rozcesní. Ouu, tak tohle je, tohle je hodně zlý, no. A tak mohli bysme vzít tady ten vykřičník. A to si to sám, no. Na to stihneme. Když si vezmou klepnu, no. Tak to by nemělo být problém. No, asi to bude problém, ale. No, uvidíme. Tak, výborně klepno. Nezasekávejte mi ostromy a jeden. A měli bysme si to hodit hezký počasí, ale. Myslím, že už je bude za úsvitu. Výborně. Doufám, že mám u klepny ty. Klapky na oči, aby sakra. To, to. Aby nepanikařilo, no. To trochu schovává paniku. Tak. Ne, vážně mi jdem úplně blbě, no. Super. To je někde tady. Už takra jedu podle skurčeného. Skurčené trasy na mapě. Tak, kdy to bude mělo být, ano. Tak, výborně. Fickové testování. Tak. Kde to jenom bylo. Tady ne. 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 Tak. Tady to je. Pomčí znamení a křím uží alkohol a přiměr, aby stáhl své bodláky. Aha. To je jedna bodláky, bodláky. Každopádně je stáhná a bude to s ním snažší. No. A vypadá to, že moc dobrý počasí není. Záme 100 na 7. Možná bude lepší počasí. To ten den by se to mohlo změnit, co říkáždý RALTA, ne? Tak. 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 Kossign družitý, Pe faithc říká. Tak jsou prosímné þeřeliterý, sjouk. Tak. Tak. Tájω? Tak tak, jak experiment Pole��? Jak.. Tak. 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 Eustace não veio para a corse ainda, ele está lá em lá onde eu foundo ele. Quem tomou o contrato? Não vi o cara, ele foi apenas contado que um grande fúlpido se tornou... Algumas testemunhas para esses ataques? Não, apenas os corpos. Os corpos. Abreste aparece apenas no dia. Ele escolhe isolado víctimas. Obrigado, tchau. Então, ele escolhe Giraldo, onde ele é? Aham. É um pouco, então ela escolhe em direção. Mas ela escolhe em direção. Mas ela escolhe em direção. Então ela escolhe em direção. Não as marcas de carcane ou flutu. Aham. Aham, está na tr��ca de carcane. Está em direção. Out Stephen sou na trânsa sobre um esp migration. Eu não sei, mas o op reserve é um espacão. Aparece, como se forabi foi um cabecância. Mas não foi humana. Estou fechando. Ah, então foi um lugar aqui. Ah, não. Obrigado. E foi... Ah, parece que foi sob a água. Ah... Olha o outro lado, é interessante. Ah... Não, 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 não. Não é algo diferente. Dessa parte, não é algo assim. Isso já está. Estou só começar. Não, então eu acho que não sei. Então, aqui temos... Ah, aqui tem alguma coisa. Mechis, são muito fracos. Mas vamos pegar aqui. Aham. 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 Então eu vou deixar o meu lado, eu vou deixar o meu lado. Eu vou deixar o meu lado. Certo, é bom ver você, Wolf. Decide de fazer um treinamento em Novigrad? Como eu lembro, você nunca gostou dessa cidade. Eu ainda não. O que é, eu tenho uma certa importância para cuidar de mim. O que você mencionou, tem algo que eu posso ajudar com? Talvez, mas vamos falar sobre isso depois. Eu tenho uma recompensa para colar. Eu estou meio que em uma hora. Vamos dizer que você ganhou半o, o que é? Vamos. Então, você pode escolher o que aconteceu com o que aconteceu com o Sherry. Ah, super. Muito bom, não escolhermos. Então, o que você acha? Nós fizemos o que precisamos fazer. Tão para pagar. Espere aqui, eu vou ver o Supervisor e conseguir o seu recompensa. Faz isso nos mesmos. Não tem razão, por que você devem abandonar seu posto. Hum. Hum. Não posso discutir com razão. Vamos lá! Falta! Lambert, calma! Confira-me, Geralt, isso é importante. Tem algo que eu preciso saber. Eu não conheço nenhum Caridin. Põe sua coina para o antes e põe-se! Antes de perder o meu tempo! Onde está Yad Caridin? Põe-se para a última vez! Gerds! Vão com eles! Tanto que esse aqui é bom! Tanto que vai ter que marcar, mas que ele não ocorre agora como esse. Tanto que ele vai estar fazendo um 5.0. Tanto que milha de una forma, mas de aguleração. Tá com a testar. Tanto que parece que o tempo seria mais rápida. Especialmente forma rápida a que ele vai estar bem rápido. Ah Você é louco? O que você está fazendo? Eu posso explicar tudo Mais guardiãs vão mostrar logo Vamos lá, encontre-me no 7 católicos Eu vou te dizer tudo lá A Tavern VN frequência? Sim, até mais tarde No, tác, ten ho vyřešil docela dobře, no A dost krutě ho vyřešil Tak vážně nemusel počkat, co to tu Krompáč, no Tak, rychle tam ale dojdeme, ať se stihneme Vy sakrasou dvířka Tak, super Krompáč, no, pássinho Más TV Ok, vzponsar, jen dvíře algo Porquê tu míli Lund Co a o que se jistou? Chorajá a córta ou a dvíře? Let me hear the whole thing. I had a friend. Aiden was his name. You had a friend? Oh, que fucking hilarious. I met him soon after I'd accepted a contract to lift the curse from the ogre of the lander. Aiden had been hired to kill it. He was a witcher from the school of the cat. As far as I remember, the ogre was killed in the end. Yeah. After it gutted my employer, we really didn't have a choice. I cut a deal with Aiden. We joined forces, split the reward for killing the ogre between us. After that, we worked together a lot. Hands down the best man I'd ever met. I mean, I like you. You know that. Still, no comparison. Hmm, I just think so. What happened to him? Some time ago, Aiden took on a contract to lift a curse off of Duke's daughter. It was a political mess from the start. Then there was hatred for the school of the cat to deal with. They worked hard to deserve that hate. Basically termed hired assassins. Aiden wasn't like that. Anyway, some of the Duke's courtiers had designs. Weren't at all keen on the curse being lifted from the Duke's firstborn. So a band of trained assassins ambushed Aiden. Murdered him. Our dear supervisor was one of them. And he had carried him? The assassin's leader. And the one to deal the mortal blow. Sorry about your friend. Don't need your sympathy. Just your help. We have to talk to Vien. Must have had enough to drink by now. Let's go. Vien. What do you want? We want to see Yad Carradine. Now why would I help you? It's really important to my friend here. And what will I get out of it? Pay for your beer, for starters. Then we'll see how valuable your information is. I was part of Carradine's band. But when was that? I don't know where to find him. I've fallen out with the lot. Besides, he's no longer chummy with his old mates. Word around town has changed. Who else was in Carradine's band? Aside from me? Sleaze, Hammond, and Lund. But they scatters all over the world. Sleaze went to Tretical, Hammond to Skellige, and Lund. Lund's dead. Finally met his match. Well, you've only Hammond or Sleaze to talk to you then. Satisfied? She doesn't know anything. We need to talk to Hammond and Sleaze. Don't go looking for Carradine. If he senses you nipping at his heels, he'll kill you without batting an eye. We'll see. As for you... No, Hammond. Right. Better to leave her like this. What about my coin? Arsholes. You gotta help me, Geralt. Best thing will be to split up. You sail to Skellige. Try to squeeze something out of Hammond. I'll go to Tretical and meet Miss Sleaze. Where'll we meet once I'm back? At the Nowhere Inn. All right. I'm off. Good luck. Good luck. A co teď? No, yeah. Máme tu rozcesník. Aha, aha. Ale... Tak radu deláme to? Očíl, jako kde to je? No, v Novingradu. O que é super, mas... Tad são os estilosos... No, então... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Očtlivé káč átko!! ... ... ... ... ... ... No, každopádně tady bude pro ni adubiu tak vše. Então, díky muito pela sua grande ajuda, para cada like, para cada comentário, e isso vai ser completamente tudo. Então, gente... Tchau!